Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um risco que vai ser dividido em duas partes. Primeiro nós vamos fazer uma chaleira que veio lá da Paraíba e depois vamos complementar o risco com hibiscos cor-de-rosa. Olha aqui está o risco, a chaleira e o galho com hibiscos. Vamos começar aqui pelo corpo da chaleira. Eu vou trabalhar essa chaleira com branco, cinza chumbo, que nada mais é do que a mistura de branco com preto, mais para o escuro. Então se você não tem cinza chumbo, você pode misturar. E eu vou trabalhar com o pincel número 10. Ele está com cerda bem comprida porque o espaço aqui é grande. Você viu que tem uma linha aqui? E eu vou trabalhar uma área de luz aqui abaixo da linha e uma outra área de luz aqui acima da linha. Vamos colocando o branco. Olha como eu coloco uma pincelada gorda de tinta. É por isso que o pincel desliza depois. Bastante tinta, está bem preenchido. E aqui do ladinho, sempre quando eu pego tinta, eu coloco aqui e vou espalhando para fora. Olha, eu vou espalhando e não deixo uma linha de tinta aqui. Isso pode dificultar depois quando você vem com a outra cor. Pronto. Olha, minha área de luz aqui está pronta. Agora eu vou pegar o cinza com o mesmo pincel. Eu já vou começar colocando uma pincelada aqui, nessa área aqui em cima do risco. E depois eu vou colocando na volta. Eu coloco para fora. Eu coloco no tecido. Toda a volta do branco. Olha, eu coloquei o cinza. Vou limpar o pincel aqui nessa área que vai ser mais escura. Agora eu vou trabalhando assim, fazendo esse movimento redondinho com o pincel. Porque eu quero mesclar. Eu quero fazer uma passagem do branco para o cinza. Eu não vou passar aqui por cima inteiro. Eu quero deixar aqui essa área bem mais clara. Aqui eu pus uma pincelada. Agora eu vou desmanchar essa pincelada. Vai ficar só uma área de sombra. Aqui, está vendo? Aqui a minha pincelada está cheia de tinta. Então eu vou trabalhando com o pincel. Geralmente eu gosto de trabalhar com o pincel bem de pé. Quando eu estou fazendo isso. Para usar mesmo as cerdas, a gente tem que judiar o pincel. Viu como começa a ficar uniforme? Agora meu pincel já está tão limpo que eu já posso passar por cima. E mais um pouquinho aqui. E mais um pouquinho aqui. Na verdade, aqui embaixo, com esse cinza, eu vou chegar até aqui nessa linha. Nesse ponto, eu vou lavar e vou trocar o meu pincel. Vou pegar o número seis que está paradinho. Porque eu quero fazer os cantinhos aqui. Olha, que eu vou chegar ali na linha. Já vou deixar certinho. Aqui também. Eu vou preenchendo mesmo. Bastante cuidado para não perder. Porque aqui a gente tem uma coisa meio enrolada aqui. Então tem que prestar atenção para não perder o risco. Pronto. Preenchi a parte de baixo. A linha da chaleira está aqui. Então isso daqui tem que preencher. Aqui não preenche esses cantinhos. Você tem que fazer isso aqui. A linha. E aqui tem um negocinho redondinho. Que é onde prende ali. Vou preencher aqui embaixo também. Agora eu venho para o lado de cá. Não faça aqui uma linha reta. Ele tem assim, ó. Várias dobrinhas. Várias torcidinhas aqui. Então você tem que acompanhar o risco mesmo. Porque senão depois o efeito não vai ser o mesmo. Essa área aqui embaixo eu vou colocar. Já estou com o pincel sujo. Então eu vou colocar aqui uma sombra. Essa parte aqui é da chaleira também. Vou colocar um pouco de sombra de cinza. E agora eu já vou completar aqui com o branco. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer uma linha, olha. Com o branco. Essa parte aqui. Daí venho esfumaçando esse branco. Para baixo. Mas não faça isso. Não dê varridinha. Vem trabalhando assim no comprimento. Eu vou crescer um pouquinho mais essa sombra aqui. Assim, ó. Em forma de V. Eu quero que fique mais arredondado. Do lado de cá também, ó. Estou colocando bem aqui no começo da linha. E estou trabalhando em forma de V. Aí, agora eu já vou pegar o preto. E eu vou fazer uma segunda sombra. Bem nesse canto de cá. Aí, ó. Venho puxando. Só limpando o pincel. Aqui eu vou acabando. Parece que não. Mas dá bastante diferença. Quando você trabalha com... Várias tonalidades. Então, eu tenho o branco. Tenho o cinza. E tenho o preto. Que vai ficar basicamente puro. Nos cantinhos. Aqui um pouquinho. Só porque eu quero puxar aqui também. Ó. Para sumir com o preto em cima do cinza. Daí é bem fácil. Só dá uma puxadinha de leve. E aqui nesse cantinho também. Aqui uma pincelada um pouquinho maior. E aqui embaixo. No cantinho. Agora nós vamos trabalhar o bico. Você vai colocar o branco nessa parte aqui, ó. Quase inteiro. Você só vai deixar um pouquinho da linha de volta. Você viu que eu deixei aqui um pedacinho. Que agora a gente vai colocar o cinza. Pode fazer a linha primeiro. Como eu venho fazendo aqui. Eu fiz assim. E agora eu vou virar. E botar a tinta para fora. Para cima, olha. Só para fazer a linha. Aqui a gente tem o risquinho. Então, eu vou ficar aqui para o lado de dentro do risco. Você viu que aqui, ó. Nós colocamos o preto. Agora, o cinza. Ele vem. Ele fica por cima. E ele dá diferença de tonalidade. E essa sombra aqui. A gente vai dar uma espalhada. Para cima do branco também. Aqui vai ficar. Opa. Entrei no preto. Que a gente vai deixar assim arredondadinho. Aqui dentro. Eu vou colocar o preto. Que aqui é o furo. Se você quiser. Você pode até trocar de pincel. E fazer com o menorzinho. Coloquei o preto. E já vou colocar o branco ali. Na parte de lá. Que eu só quero um pouquinho de luz ali. Nessa parte aqui. Eu vou colocar uma pinceladinha de branco. E posso até colocar um pouquinho do preto aqui no cantinho. Vir subindo. Disfarçando para cima do cinza. Ó. Eu fiz uma sombra ali. Uma segunda sombra. Esse branco aqui. Esse branco aqui. Ele não tem que ficar puro. Então você pode deixar ele assim. Mais rebaixado. Aqui tem que ficar bem pretinho. Para mostrar que o bico está por cima. Passei o preto demais. Agora eu vou dar uma clareadinha. É assim que a gente faz. Até conseguir o equilíbrio da cor que a gente quer. Bom. Estou satisfeita ali. Agora nós vamos para a tampa. Agora nós vamos encher de preto. Essa aqui ó. Nós temos um, dois, três espaços. Então o espaço do meio. Nós vamos encher de preto. Eu já vou preencher também. Essa alça do lado de cá. Agora. Nós temos duas linhas aqui. Nós temos essa. E essa da beiradinha aqui da tampa. E eu vou preencher com o cinza. Como eu deixei o preto aqui e o preto embaixo. Eu vou ter uma diferença bem razoável. Lembrando que você não precisa usar estas cores. Apenas uma sugestão que eu dou. Você pode usar a cor que você tiver. Pode usar o cinza lunar. Pode usar o preto com um tom de azul. Que vai ficar bom também. Depois que preencher esta parte aqui. Estas duas partes. Assim aqui no final não fica reto. Ela dá uma subidinha. Na sequência aqui. Eu já vou pegar. Ó. O pincel estava sujinho. Mas eu já peguei o preto. E vou colocar aqui ó. Uma linha. Nós vamos fazer aqui uma sequência de luz e sombra. Terminando de preencher esta aqui. Você vai pegar um pouquinho do preto. Você viu que aqui tem uma outra linha? Você vai fazer isto aqui ó. Você vai colocar um pouquinho do preto aqui atrás. Este preto não vai até o final. É só este cantinho aqui. Este triângulo aqui. Agora eu vou pegar o branco. E vou passar aqui. Abaixo desta linha que a gente tinha ali. Aqui ó. Eu misturo. O preto no branco. Ó. Passei a linha. Vou dar uma misturada. A gente vai conseguir um tom de cinza. Agora eu vou pôr um pouquinho do branco aqui. Do lado. Mas não vou chegar lá na borda. Vou dar uma misturadinha. Olha como que vai ficar. Do lado de cá também. Eu coloco assim. Um pouquinho do branco só. Venho limpando o pincel. Você viu que vai ficar um fundinho ali. E aqui em cima. Eu vou terminar com o cinza. Olha como que ficou. A linha ali ó. Fecho com o cinza. Eu erguei um pouquinho a mais o pincel ali. Ficou gordinho desse lado. Mas aquele lado lá ficou bem certinho. Agora eu vou ter que deixar gordinho lá de cá também. Pronto aqui. Pronto aqui. Eu lavo o meu pincel. E volto com um pouquinho do branco. Pegar a tinta bem de pé. Nós vamos fazer aqui a mesma coisa que fizemos ali embaixo na base do bico. Ó. Eu vou passar uma pincelada de branco em cima daquela linha de cinza. Pego pouca tinta. De preferência coloque aqui na área de luz. Comece por aqui. E vai empurrando essa tinta. Nunca pegue o branco e comece de lá. Porque ali é lugar de sombra. O branco, a nossa luz está aqui, ó. Nessa área aqui. Então aqui é a área que você tem que começar. Que tem que ficar aquele espaço bem clarinho. Ó. Agora eu já vou... O meu pincel só tem um pouquinho... Uma sujeirinha de tinta branca. E eu vou colocar uma luz aqui. Só que eu vou trabalhar assim, ó. Marcando assim. Ó. A mesma distância que eu tenho esse reflexo aqui. Eu estou deixando ali em cima um pouquinho mais claro. Agora nós vamos para a sequência. Esse daqui. Mesma coisa. Coloca o preto aqui embaixo. Você viu que ele está por trás do branco. Preto. Eu vou terminar aqui com o preto também. E você já vai ver por quê. Eu vou colocar um pouquinho do branco no meio. E vou colocar o branco aqui, ó. Dos ladinhos. Porque afinal essa parte está em cima daquela. Está na frente. Então ela... Um pouquinho de luz ali vai mostrar isso bem claramente. Eu estou trabalhando com o pincel número 6 até agora. Mas nesses cantinhos, se você quiser, pode trocar. Você fica livre para usar aquele pincel que você se sente confortável. Pronto aqui. Vou preencher de preto agora essa parte da alça. E já vou preencher esse daqui também. Olha, já preenchi aqui. Parece tudo confuso, né? Mas não é. Olha só como nós vamos achar todas as partes. Primeiro. Peguei o pincel número 2. Aparadinho. Tinta branca. Eu vou colocar. Eu não estou passando a tinta com força. Eu estou colocando um pouco de branco ali naquela partezinha. Eu vou colocar. Viu que não é uma linha contínua. Um pouco do branco aqui. Essa parte ela passa por cima dessa daqui. Então é essa linha que continua. Olha. Essa daqui ela continua redondinha. Depois aqui eu tenho a ponta, mas essa parte aqui é tipo uma alça. Então ela é que vai levar o branco. Olha. Quando chega por aqui esse branco tem que sumir. Ele não pode cruzar. E esse aqui ele desce um pouquinho mais. Vou parar aqui porque aqui tem outro detalhe. Eu vou voltar aqui na ponta. Olha. Eu vou colocar um pouquinho do branco ali também. Você viu que eu pego a tinta no pincel e eu só coloco. Eu não esfrego. Não puxo. Não faço nada disso. Pode até finalizar ali com um pouquinho também ali em cima. E aqui a gente tem uma rodinha. Não adianta arriscar assim que não dá pra ver. Então eu vou fazer com o pincel. Olha. Torci o pincel pra cá. Agora eu vou torcer o pincel pra cá. Esse branquinho aqui. Você viu que ficou um miolo preto ali. Então esse arame aqui. Essa parte. Ela vai sair daqui. Olha só. Vai ficar assim. Eu só vou voltar com o preto aqui. Porque o meu pincel deslizou um pouquinho. E não ficou uma rodinha bem certinha. Eu quero que fique bem certinho. Do lado de cá dessa alça. A gente vai colocar um pouquinho de luz também. Do mesmo jeito. Só que do lado esquerdo aqui. Não no meio. Mas pro lado esquerdo. Pronto. Só esse pouquinho ali já chega. Agora nós vamos fazer as madeiras aqui de cima. Agora nós vamos fazer essa parte de cima. Eu vou preencher de caramelo. Essa parte aqui também. Pronto. Preenchido. Agora eu vou pegar o cinza. Com o pincelzinho dois. Você viu que tem uma linha aqui atravessando. E eu vou fazer uma sombra. Com o cinza. Aqui embaixo dessa linha. Vou fazer uma sombra também. Aqui ó. Viu? Já puxei um pouquinho pra cá. E na beiradinha lá de cima. Nesse. Nessa. Parte aqui da tampa. Eu vou fazer uma sombra aqui desse lado. Assim meio arredondadinha. E vou fazer um pouquinho aqui. Só um pouquinho ali na beirada. Porque a nossa luz tá aqui ó. A direção da luz. E agora eu vou iluminar com o branco. Aqui um pouquinho. E aqui essas partes. Vou mudar de pincel. Porque o pincel maior às vezes é mais fácil de fazer do que com o menor. Quando a gente tem um espaço grande. Aqui ó. Esse espaço aqui é mais claro. E aqui embaixo também. Esse lado aqui ó. Vai um pouquinho de luz. Do lado contrário né. Pra cá veio a sombra. Pra lá vai a luz. E assim a gente tem um pegador de madeira. Pra não queimar a mão. Nesse ponto. Eu gostaria que você esperasse secar essa área. Pra gente poder reforçar as luzes. Enquanto isso. Nós podemos ir adiantando as folhas do hibisco. Eu quero mostrar pra vocês aqui uma coisa. Essa foto. Isso aqui é meu celular. Essa foto. Eu tirei. Em casa. Eu montei esse arranjo perto aqui de uma leiteira. Escura. Porque eu queria ter noção como que ia ficar. Essas flores. Eu colhi na rua. Numa avenida que tem do lado da minha casa. Ela é toda florida. E eu colhi duas flores e um botão. Eu desmembrei e coloquei assim. Fui fazendo arranjos. E eu gostei mais desse efeito. E esse foi o que eu coloquei aqui. Eu desenhei aqui do lado dessa chaleira. Olha só. Eu fiz várias. Eu tirei várias fotos com aquelas flores. Eu fui montando arranjos. Esse daqui ficou legal pra gente colocar em toalha. E olha esse que legal que ficou. Aí aqui eu comecei os experimentos com a leiteira. Acabei ficando com esse daqui. Foi o que eu achei que ficou melhor. Então são esses hibisos que nós vamos pintar aqui. Nós vamos reproduzir. Nós vamos usar o verde pinheiro, um pouquinho do preto, o verde folha, um pouquinho do amarelo limão. Pincel número 6 aparado. E nós vamos começar por aquela folhinha lá de cima. Eu vou colocar nela o verde pinheiro. Nós vamos fazer... Você viu que aqui, ó, eu deixei esse espaço é onde nós vamos puxar a sombra. Sempre onde eu coloco esses risquinhos é onde eu tô pensando em puxar a sombra. Eu vou deixar um espaço ali que eu vou colocar o verde folha. Vai ficar mais clarinho. E o lado de cá, eu vou colocar o verde folha também na borda. E vou puxar aqui pra dentro, ó. Agora eu vou iluminar um pouquinho mais com o amarelo limão. Eu vou colocar bem na bordinha, um pouquinho, e vou dar uma puxadinha pra dentro. Você pode usar os tons de verde que você tem. Use o mais escuro, use o mais claro. Com certeza o efeito vai ser muito bom. Pronto. Essa fica assim. Agora nós vamos fazer essa aqui, que tá por trás, e ela vai ficar bem mais escura. Então, aqui eu já vou preencher inteiro. Essa parte de baixo aqui com o verde pinheiro. A gente nem vai trabalhar muito. Só deixei uma bordinha, tá vendo? E essa bordinha eu vou colocar o verde folha. E só com uma puxadinha assim, ela já fica pronta porque ela tá lá por trás. Agora nós vamos fazer essa daqui. Essa eu começo aqui, ó. Aqui a gente tem um intervalo entre as flores. Que tinha uma outra folhinha lá atrás, mas eu não vou pintar. Eu vou colocar aqui nesse meinho. Coloquei o verde pinheiro e um pouquinho do preto. Você pode usar o verde pântano se quiser. Viu? Ela vai ficar bem mais escura ali. Aqui tá por trás dessa pétala da flor. Então, eu já tô deixando o verde pinheiro também. Agora aqui pra cima, eu vou puxar aqui, ó. Verde pinheiro. E vou trabalhar esse lado aqui. Com o verde folha. Vou puxar um pouquinho pra dentro. Porque essa folha também tá bem sombreada. E o restante aqui, eu vou colocar também o verde folha. E agora sim, eu puxo pra dentro, olha. Fazendo a ranhura. Só aqui na pontinha que eu vou colocar um pouquinho do amarelo-limão pra ficar mais clarinho. Se quiser, pode clarear com um pouquinho do branco. Só um pouquinho, olha. Só um pouquinho, olha. Só um pouquinho mesmo, porque senão vai ficar muito assim. Pronto. Já deu um charme. Essa folhinha aqui, ela tá escura toda essa área. Então, eu trabalho o verde pinheiro aqui dentro. Desse lado aqui, eu preciso que ela fique um pouquinho mais clara. Porque ela tem que fazer contraste aqui. Pra mostrar que tá por cima. Então, olha. Já coloquei o verde folha. Uma frestinha de verde folha. Aqui, eu puxo o verde pinheiro, porque eu quero essa sombra pra cá. E eu vou, agora eu já aproveito o pincel com o verde pinheiro. Eu vou colocar um pouquinho do preto aqui, olha. Só um pouquinho. Um pouquinho do verde pinheiro aqui. Completando. Vou colocar também um pouquinho do amarelo aqui, mais na ponta. Já vou deixar aqui meio arranhadinho. Aqui, um pouquinho do branco. Muito pouquinho. Só mesmo pra dar um toque. Essa folha aqui de baixo, ela tem uma área de sombra aqui bem grande. E eu vou colocar o preto direto. Essa parte aqui, ó, é uma parte interna do desenho. Vou pôr o preto. Aqui tem uma fenda na flor. Nas pétalas, eu vou deixar o preto. E aqui eu tenho uma sombra. Bem acentuada. Agora, eu vou pegar o verde pinheiro. Aqui tinha o risquinho, lembra? Que eu já vou puxar aqui. Fiz uma passagem do preto pro verde pinheiro. Agora, eu lavo o pincel. E vou completar essa partezinha aqui, toda com o verde folha. Só que a pontinha, essa parte ali, fica toda escura. Bem escura. E eu vou colocar um pouquinho do amarelo. Ainda assim, ó, na pontinha. Não vou misturar muito. Vou deixar só pra ele fazer uma luz ali, um contraste. Porque essa folha, ela tá bem sombreada. Agora que aqui já secou totalmente, nós vamos fazer a luz seca. Isso quer dizer, a pintura tá seca. Eu vou pegar uma pincelada de branco. Meu pincel é um pincel, aquele que eu preenchi, grande. Eu vou trabalhar aqui, ó. Você vai começar. Não é pra preencher de tinta novamente. Você vai começar por aqui, porque se você pegar muita tinta no pincel, aqui não tem problema, porque aqui é branco mesmo. Então, por isso que eu digo pra começar aqui. Quem já tem experiência, pode começar mais na bordinha. E a gente vai crescendo. Olha, isso é a luz. Tá vendo? A luz seca. A gente vai empurrando a sombra. Sempre bem devagarinho. Você vai pegando tinta várias vezes. Vai limpando o pincel. Não pode ficar marcado. Olha, uma pinceladinha que eu coloquei aqui, já fiz toda essa área. Agora eu vou fazer aqui. Olha como a gente vai empurrando a tinta escura. Que é aquela base que a gente colocou. Pode até passar por cima. Olha, já clareou bastante. Vou pegar mais um pouquinho de tinta. Eu quero descer aqui, ó. Quero clarear um pouco essa área. Se você se sentir inseguro, não faça. Treine numa outra coisa, num outro paninho primeiro. Pra depois fazer. Olha, já entrei com o branco aqui, ó. Você tem que forçar mesmo o teu pincel. Agora eu vou fazer um pouquinho aqui embaixo. Saindo da parte branca. E venho empurrando. Trazendo esse branco pra cima do preto e do cinza aqui. Depois nessa área aqui do bico. Coloco bem no meinho. Vou empurrando pra baixo. Aqui arredondado. Depois vou empurrando pra cima. Fazer um pouquinho. Realçar um pouquinho aqui. Agora eu venho aqui em cima. Essa área aqui, ó. Também vou pôr um pouquinho. Olha, dá pra perceber a diferença. Aqui também. Você não pode deixar manchado. Tem que ir esfregando, esfregando. Evita lavar teu pincel enquanto você tá fazendo isso. Porque senão ele vai ficar molinho. E daí é mais difícil. Deixar aqui um pouquinho mais claro. Agora eu vou lavar o pincel porque eu vou colocar a luz. Com o pincel 2, a paradinha. Eu vou colocar a luz final aqui nessa área. Agora sim, ó. Pego tinta mesmo. Tinta de verdade aqui no pincel. A bastante. Eu vou colocar aqui duas pinceladinhas. Nessa área aqui também. Não vou colocar de pinceladinha não. Acho que eu vou colocar assim de comprido. Aqui, ó. Um pouco também. Isso é igual a gente colocou aqui, ó. Você vai colocando assim sem... Sem esfregar muito, sem misturar muito. É como se fosse um brilho. Então, coloquei um pouquinho aqui. Coloquei um pouquinho aqui de luz também. E agora a gente vai parar por aqui. Na próxima aula a gente conclui. Finalizamos a parte 1. Vocês já podem ir adiantando seus trabalhos. E esse risco você já encontra disponível na minha página.